O Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais entrou em ação e desarticulou uma quadrilha interestadual especializada em roubo de carga. Um dos alvos foi a carga de um caminhão que saiu de manhuassu carregado de café, mas o plano foi abandonado quando os assaltantes não conseguiram romper o dispositivo de segurança e rastreamento da carga. Em Miradouro, três pessoas investigadas foram presas. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra os homens de 41, 42 e 48 anos. Os suspeitos, um natural do Estado do Espírito Santo e outros dois do Rio de Janeiro, utilizavam dois veículos para abordar os caminhões. Encapuzados e com armas, as vítimas eram levadas para a área rural, enquanto eles subtraíam a carga de café. Os investigados irão responder por três crimes, o de roubo, restrição à liberdade e associação criminosa.